Lá está ela! Lá está ela! Oh! Olá, Lua! Olá, Urso! Olá, Lua! Bem, Joca, mas que bela surpresa ver-te aqui hoje! É, é bom ver-te a ti também, Lua! O Urso disse que eu podia ficar acordada até mais tarde para te ver! Bem, diz-me, como foi o teu dia na Grande Casa Azul? Hum, bem, eu dei uma festa com dinossauros! Oh! E depois eu e o Tutas brincámos às famílias! E eu cá fiz de tio Urso! Tio Urso? Sim! Parece divertido! Sim, foi ótimo! Daqui de cima, Joca, vejo muitas raparigas fantásticas e cada uma com as suas características especiais! Sim, é ótimo ser rapariga! Boa, Joca! Ei, Joca, gostarias de cantar a canção da despedida connosco antes de ir-se... Oh, oh sim! Vamos cantar a canção da despedida! Foi mesmo um prazer Até uma outra vez O tempo já passou Com tanta rapidez Adeus, 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 amigos meus, nós temos de partir! Mas ouve bem como ninguém, porque em breve nós sabemos de voltar! Adeus, adeus, amigos meus, nós temos de partir! O Urso, a Lua e a Casa Azul, e em breve nós temos de voltar! Temos de voltar, temos de voltar, temos de voltar! Adeus, Lua! Bem, muito obrigado por terem visitado a Casa Azul! Espero que se tenham divertido! Sim! Ah! E a propósito? Estão sempre convidados para vir às nossas festas de dinossauros, não é, Joca? Claro, Urso! Adeus! 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 Adeus!